Venha, 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 venha sentando, venha, 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 venha sentando, venha, 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 O que você fala? Sim! I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Sim! 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 Conte a seu nome, não tem muita Bem, 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 bem Tem sentado bem, 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 bem Tem futeu bem, 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 bem Tem sentado bem, 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 bem E elas gostam de gasolina Quando eu ligo Saber o que eu vou te falar Gatinha, bonitinha Vou saber o que eu vou te falar Só com você, meu dia, cinza, picasso, como é que pode? Oh, oh, oh my god Oh, oh, oh my god Mostrando o meu dom Quando eu desço não tem até sem provocação Solta o som que eu vou descendo No batidão, vou descendo No batidão Aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Oh, 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 oh Minha sal dobrado, já tá doido, bagunçado E o seu cheiro no meu corpo Fã, 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 f That uh, that uh, that uh, that uh That fuck me like you crazy, got that uh, 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 good, yeah Don't play around with that fucking wild man Eu gosto de funk com ela, curte uns trap Ela fuma cigarro, eu adoro uns beck Eu sou favela e ela patricinha Não sei por que ela posou na minha Tudo é bem diferente Com a cidade tá da gente Miga tá na sede, me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Eu sou pura, louca, me mudou pra lá Mas tá fudendo, brota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a ponte nessa piscina Se eu tô com o placo, já mudo o clima Dropo no beat do spike Isso tudo sabe da bitch Ela quer do purple e do green Tem uma da punk e da pink Já pode misturar com meu link Ela quer mais Dropo no beat do spike Beat do spike quer matar minha bike Faço dinheiro igual white Aude na rua vai brum brum Queimada tá tipo Dubai Ela me viu e deu zum zum Postou porque eu sou high Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Traz a maquininha que hoje eu faço xereca Pode se tratar da gente Quando se trata da gente Com cara de bandida E se eu disser que eu tô gostando disso Tô tirando o risco de me apaixonar de novo E é perigoso, gosto quando repete Os menino da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pô nervoso no rabo dessa gostosa Calma, desgraça, sem agressividade Se nem viu, leak like boom Se viu, banho, banho Se nem viu, leak like boom Body crazy, curvy, wavy, big titties, no way Body crazy, curvy, wavy, big titties, no way Body yadi, 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 yadi Seus amigas tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Eu sou pura louca mesmo Deu pra lá, nós tá fudendo Bota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a fute nessa piscina Senta com o placo, já muda o clima Bum, 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 bum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate, quando o grave bate, ela bate o bumbum Bumbum bate, bumbum bate, quando o grave bate, ela bate o bumbum Baronesa, lavado, não quero ver o play, botamos alto, te faz mexer Seja no liso, no clipe G, pode pôr, não sai desse Baronesa, lavado, não quero ver o play, botamos alto, te faz mexer E aí, nós estamos pra tela quente do que nova, ela é sete Ela me chama de chefe, ela me chama de chefe Não tem concorrência Oi 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 Não tem concorrência Com cabelinho na régua e com a camisa do Grêmio Tá bonitão, meu nó cala na pracinha, hoje é frente de facção Hoje o jenio tá na casinha e pique de copão na mão Então tá lindão Quando eu faço de raios as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou barqueiro da roça Gosta de cabra só da minha raios As novinhas quando chegam eu digo assim ó Gosta de gasolina Na verdade foi eu quem gostou Pra que a gente fez amor Você tem meu WhatsApp e quando derrotar Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente Vê se não demora, que eu tô querendo te ver Tô cortando as horas pra ser só eu e você Percebe as paradas que acontecem aqui dentro Vem pra dar na base pra bater seu sentimento Não encosta, não me beija Só me olha, me deseja Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Eu rebolo, te enlouqueço Pode palmar, que eu mereço Quero apaixonado Hoje eu tô te parando, vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu Subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Hoje eu tô te parando, vou mostrar um vício meu Essa amiga tá na sede Me liga pra sair da bed Mas eu não caio nesse macete Eu sou porra, louca mesmo Deu pra lá, nós tá fudendo Brota na base Bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga rote nessa piscina Jota com o placo, já muda o clima Passagem Eu gosto de funk, ela curte uns trap Ela fumaça e carro, eu adoro uns beck Eu sou favela e ela patricinha Não sei por que ela posou na minha Tudo é bem diferente Quando se trata da gente Os meninão da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pão nervoso no abão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam E a bunda dela bate E o grave faz E a bunda dela bate Tá no camarote, eu tô bebendo A vontade Tá no camarote, eu tô bebendo A vontade Traz a maquininha que hoje eu faço Chereca Traz a maquininha que hoje eu faço Chereca Chamo com a mãozinha e doce pra eu empurra Empurra, 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 empurra Bate na ventada e maltrata a minha bunda Eu gosto de funk, ela curte os trepim Ela fuma cigarro, eu adoro os bebês Eu sou favela e ela patricinha Não sei por que ela posou na minha Tudo é bem diferente Quando se trata da gente